O Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido para trancar a ação contra irlandês acusado de venda ilegal de ingressos na Rio 2016. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o empresário Kevin James Mallon e outros denunciados formaram uma empresa que foi indicada pelo Comitê Irlandês como a responsável pela venda, na Irlanda, de ingressos para Rio 2016. Segundo o MP, após a indicação, a empresa desviou para a venda centenas de ingressos que teriam comercialização proibida, além de ter realizado a venda de bilhetes por preço superior ao indicado. Em setembro do ano passado, os ministros do STJ já haviam rejeitado o pedido de trancamento do processo penal por outros crimes, como lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato. Dessa vez, o relator do recurso na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, destacou que examinar a alegada falta de condições para continuidade da ação penal sobre marketing de emboscada e a ausência de procedimento administrativo para o início do processo de sonegação fiscal poderia configurar indevida supressão de instância, uma vez que o Tribunal de Justiça do Rio não analisou esses fatos. O ministro apontou também que foram apreendidos com o empresário quase 800 ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016, entre outros itens que seriam utilizados para a prática criminosa. Para ele, a denúncia descreve fatos típicos, ilícitos e culpáveis. A quinta turma do STJ acompanhou o relator e negou o pedido de trancamento de ação penal pelos crimes de sonegação fiscal e marketing de emboscada contra o empresário.